Só acertou porque cabeceou de olho aberto. Vinaldo. Salah. Mané. Vinaldo. Mané! Focou na trave e foi pra dentro da caixinha. Gol! A bola beijou a trave antes de entrar. Belo gol. Um pouco mais e ela sairia, Thiagão. Foi uma finalização no limite. Vinaldo. Mané! Focou na trave e foi pra dentro da caixinha. Gol! Focou na trave. 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 Obrigado.